Já Bolsonaro participou hoje pela manhã de um comício em São Gonçalo e aí ele foi de novo, como a gente antecipou aqui pra vocês semana passada, que passaria a ser uma tônica, né? A composição do Congresso eleito e disse que se for eleito, reeleito, perdão, vai ter, abre aspas, facilidade pra aprovar todos os projetos que vier a propor. Fecha aspas, vamos ouvir. Temos um novo parlamento, como alguns aqui do nosso lado. Uns reeleitos, outros reeleitos, mas muito mais pro centro-direita. O terreiro tá asfaltado, está tudo pronto. Nesse casamento do Executivo com o Legislativo, nós aprovamos coisas de interesse da nossa pátria. Gente, fake news virou, né? Agora há pouco Bolsonaro chamou o PT de partido das trevas, então ainda tem esse fortíssimo componente religioso, infelizmente que tomou conta da disputa, né? Digo isso porque instrumentalizar a fé é uma coisa muito, muito, muito complicada e falo isso para os dois lados, né? Agora, a grande questão é, a gente tem visto, eu contei pra quem tava aqui assistindo a gente semana passada, que tinha um esforço pra tentar fazer andar a fila dos pedidos de direito de resposta. Começou a andar a fila dos direitos de resposta. No domingo, deixou até abrir aqui a fonte, quem foi, foi essa. Olha, no domingo, a ministra Carmen Lúcia concedeu direito de resposta à Lula por informações falsas divulgadas, tanto por uma rede de canal fechado, como por bolsonaristas bastante lustrosos, como a deputada Carla Zambelli, Flávio Bolsonaro e outros canais de internet que se notabilizaram por serem veículos de desinformação. Houve, então, pedido de direito de resposta acatado. E hoje, mais três, também tendo como alvos, inclusive, veículos que se apresentam como veículos de informação, mas atuam como braços de comunicação de um campo determinado.